Você falou aqui do Roberto Carlos, o Roberto Carlos foi o que mandou mensagem, ele falou Mano, isso é foda, eu vou te mandar um abraço pra ele A gente ouve a voz dele, a gente volta no tempo, né cara Esse foi um que eu, muito louco assim, ele me fez chorar, eu entrevistando ele, normalmente a gente entrevista os entrevistados querendo que ele chore, né Ele me fez chorar, filha da mãe Porque foi assim, na Copa de 2000, primeiro pra contar a história inteira, eu cobri o Roberto desde o início, desde o Ninhão São João e tal Ele na seleção e tal E na seleção pré-olímpica, pô, em 91, ele no Ninhão São João ainda e tal E estão sempre convivendo com ele, é aquele cara divertidíssimo e tal, todo mundo conhece E aí chega 2006, o Brasil perde pra França e ele é, sobre as costas dele recaem as críticas e tal, o negócio da meia e tal Se abaixou ali E aí, no dia seguinte, assim, era o aniversário de um amigo, assim, lá na, a gente tava na Alemanha e tal E aí um amigo meu falou assim, cara, a gente não vai nem dormir, nós vamos direto pra Madrid Que o Roberto, a seleção foi embora, eliminada, né O Roberto vai nos dar uma entrevista E aí fomos pra Madrid, assim, mesmo sem dormir e tal E o Roberto, assim, topou falar mesmo com aquela... mundo caindo na cabeça dele, né Já uma hombridade enorme pro cara Seleção eliminada e tudo nas costas dele Aquilo já me... já me comovia, né Pô, e aí quando eu comecei a falar com ele E ele falando assim, né, a minha história acabou, a minha história chegou ao fim na seleção Pô, eu, do lado de cá, eu me afastava, assim, da câmera, assim, esticava o microfone E minhas lágrimas, assim, descendo Porque, pô, era toda a história Pô, de um cara ali que eu vi tanta coisa Vi o cara ser campeão, vi o cara... E agora ele saindo dessa maneira, assim, um cara tão gentil, tão querido, assim, né Então, é... ele me... foi um doido, assim O dia que o repórter é que chorou, não, entrevistou É, eu... você falou... uma hora você falou ali de eu e o Roberto caros na seleção Cara, a gente se dava muito bem Que isso Os nossos pré-treinos, as nossas brincadeiras Cara, a gente chorou, a gente moria de rir, de admirar A bola não caía e os caras sacaneavam E dava forte em cima do outro e coisa que... Que habilidade Eu olhei aqui agora no WhatsApp, mandar um abraço pro Edmilson Magrelo, que eu chamo de Magrelo Vem aqui também Poxa, que bate-papo legal Ele é muito querido Mandar um abraço pra você O outro que é um cara... Foi ótimo também Muito... muito legal